Superano na rede Vamos entrar na rede Saia na minha rede seu coelho preguiçoso, porque vou já usar o celular O que é o celular? O que é o celular? O que é o celular? O celular? O que é o celular? A aparição? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto